Alô, 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 tá passando na rua o carro da galinha caipira, mas pera aí, hoje eu vim aqui fazer um anúncio, quem tá no toque da situação dos baile funk de Babela, é eles mesmo, porra, os menor do terrorista, tem uma visão, hein, é DJ Guina, DJ Salatiel e o Eric Bernardo vai botar o couro pra comer, não percam já. Putaria sacanagem, na casa lá do Guina chama todas suas amigas que hoje vai ter hoje. Guina vai mandar pra todas as piranha bafurra e se acabar, tem lança pra bafurra, maconha pra tu fumar, tem cama pra bagunçar, então vamo transar. Então vamo, 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 então vamo transar. Putaria sacanagem, na casa lá do Guina chama todas suas amigas que hoje vai ter hoje. Guina vai mandar pra todas as piranha bafurra e se acabar, tem lança pra bafurra, maconha pra tu fumar, tem cama pra bagunçar, então vamo transar. Então vamo, 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 então vamo transar. É pau nas chacrete É pau nas titias Pau nas paniquete Peru nas novinhas Viva 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 Putaria Viva 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 Putaria Viva Putaria Viva Eita, é a metralha dos boys, só mandelão E aí Gigi Guina, fala com o Trelley, fala Putaria sacanagem, na casa lá do Guina Chama todas suas amigas que hoje vai ter hoje Guina vai mandar pra todas as piranhas pra furar E se acabar, tem lança pra bafurar Maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar, então vamo transar Então vamo, 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 Tem cama pra bagunçar, então vamo transar Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo transar Putaria é sacanagem, na casa lá do Guina chama todas suas amiga que hoje vai ter hoje Guina vai mandar pra todas as piranha pra furar e se acabar Tem lança pra bafurar, maconha pra tu fumar Tem cama pra bagunçar, então vamo transar Então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo, então vamo transar É pau nas chacrete, é pau nas titias, pau nas paniquete, peru nas novinha Viva, 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 viva a putaria Viva, 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 porra E aí Gizeguila, fala com o Treli, fala, fala com o Treli, fala, fala com o Treli, fala